Por exemplo, Vênus, o nome do planeta Vênus, qual era o primeiro nome do planeta Vênus? Estrela da Manhã? Lúcifer. Aham. Né, Lúcifer? Pois é. O portador da luz, né? E longe de eu estar aqui fazendo apologia, até porque, desculpa, eu não acredito que tenha existido especificamente, mas assim, por que que Lúcifer caiu do céu? Aí quando você vai pesquisar, você começa a dar risada. Caiu do céu porque na manhã, no final da tarde, era a primeira estrela que caía do céu, era o primeiro planeta que sumia. Aí o Lúcifer caiu do céu. Aí quer dizer, você baseia toda a nossa sociedade, toda a nossa crença numa tolice dessa? A gente, é isso que a igreja católica nos passou, o Novo Testamento, desculpa, com todo respeito, entendeu? Aí a gente fica com essa coisa preso, acorrentado, porque é pecado, porque não sei o quê, porque é Lúcifer, porque é Jesus, pastor ganhando dinheiro, falando de Lúcifer o tempo todo, de demônio. E brincando, né? E uma besteira, uma coisa boba dessa, quer dizer, o meu ouvido não é pinico, e nem o ouvido das pessoas. E brincando com a vida das pessoas, né? É. Que muitas vezes dão dinheiro. Eu sei que eu estou expondo aqui ao falar isso, e eu já peço perdão. Não. Pra todas as pessoas que eu estou desagradando, porque eu sei que eu estou desagradando e peço desculpas, peço mesmo. Mas alguém, algumas pessoas precisam dar a cara a tapa. Sim. Quando eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vivo da minha música, já 30 anos, não tenho rabo preso com partido político, rabo preso com religião, com linha política, com um veículo de comunicação em massa, com uma empresa específica, apesar de ser grato a todas as televisões. Mas eu acho que a música me deu tanta liberdade de pensamento, sabe, Cris? Liberdade de pensamento. Mais uma do George Maltini. O George Maltini chegou assim e falou assim, isso no livro dele, no Poeta do Caos, no holocausto, no gueto ali, nos guetos de judeus ali, foi falar um grande rabinho, um sábio rabinho, e aí juntaram vários quarteirões pra ouvir o rabinho. Só que aí não tinha um som muito bom. Ele chegou lá, naquele alambrado, falou assim, naquele palco pequeno, falou assim, a vida é como uma xícara de chá. Aí, o que ele está falando? O que ele está falando? O pessoal lá atrás, aí o pessoal foi falando, a vida é como uma xícara de chá, a vida é como uma xícara de chá. Foi passando isso. Aí alguém, algum maluco lá do meio, teve a heresia de questionar por que que a vida é como uma xícara de chá. Eles estavam esperando a mesa, aquele rabinho lá falar, e alguém teve a cara de pau de questionar por que que a vida era como uma xícara de chá. Aí a pergunta veio, voltando de novo, por que que a vida era uma xícara de chá? Por que? Mas por que que a vida é como uma xícara de chá? Aí chegaram perto dele, do palco, alguém muito envergonhado de estar questionando, perguntou por que que a vida é como uma xícara de chá. Estão perguntando ali, não sou eu não, a culpa não é minha não. Aí o rabino ficou zangado, olhou para baixo, ficou assim alguns minutos e falou assim, tá bom, tá bom, tá bom, então a vida não é como uma xícara de chá. Foi embora. A gente formula a nossa sociedade em cima de pilares tão frágeis. A gente morre, a gente mata, a gente vive uma vida escravizada por nós mesmos, por dentro de nós, por conceitos que outros criaram, e a gente se colocou, como a coisa do sexo, do desejo, que é pecado. É. Entendeu? Aí você quando estuda o Tantra, que coisa mais maravilhosa é a energia vital. É a energia vital, que você pode até no segundo, na fração de segundo de orgasmo, você pode emanar um pensamento de luz, de cura para alguém, aquilo tem um poder absurdo com o seu, com o teu vibrar de todos os teus chácaras. Entendeu? Então a gente demoniza as coisas, as palavras estão virando palavrões. Reprime os outros. Comunismo é palavrão, aborto é palavrão, porque não sei o que é palavrão, em vez de serem encarados por uma sociedade adulta, né? Vamos, o quanto isso aqui é bom, o quanto isso aqui pode ajudar. Não, aí a gente se tole toda por causa da crença de que a vida é como uma xícara de chá. Uma coisa tão frágil, né? Que é de Lúcifer, Lúcifer, todo mundo com medo de Lúcifer. Uma vez eu perguntei para uma filósofa, querida, você é maravilhosa, por que que você, já que você fez uma palestra sobre Helena Blavatsky, maravilhosa, por que que você não faz uma palestra sobre Lúcifer? Você não pode falar sobre isso, isso vai assustar as pessoas. Eu estou falando de um arquétipo, eu estou falando da fisicalidade, da materialidade e tal. Não, mas isso aí não está em momento de se falar, não, você entendeu, mas as pessoas não estão preparadas. Quer dizer, aí você vai pesquisar o nome, né? E o planeio, por que que Lúcifer caiu do céu e tal? Porque é a primeira estrela que some. Pois é, a gente até postou um corte lá no Instagram do Vênus, foi essa semana, inclusive, que a gente pergunta para o pastor Iago Martins qual que é o significado de Vênus. Daí ele fala primeiro Jesus e depois Lúcifer. E aí, os comentários, todo mundo falando, ai, mentiroso, estão inventando coisa. E assim, que questionamento é esse? Qual é o significado de Vênus? Sabe, uns comentários totalmente assim, nada a ver. Nada a ver, questionando o pastor ali que estava para ensinar, que estava para nos ouvir. É, é, é.